Bate meu coração Bate meu coração Solidário assim Ou sozinho assim E se declarar Apaixonar Cuida de mim Bate meu coração Escravo desse amor Feito um trabalhador Que faz hora extra Pela alegria Deixe meu coração Acorrentar-se ao seu Ser mais um viajante Uma labarista Do amor sincero Meu coração Meu coração A dor da terra A dor da terra Que se ocupa tanto Que se ocupa tanto E se declarar A dor da terra A dor da terra Deixe meu coração A dor da terra 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 A dor da terra